Amiga-se-la mais um pouco de cilar, zumbi e armador hoje nesta dava aumentamos. O vejo xintar que é de esquerda. Peregrupiruitos na terraça. Aquela torre, fora na água, está conectada com a chuva. Hum, se pudemos destruir isso, talvez a chuva desaparecerá. Mas agora... Este generator, se fixarmos ele, podemos eletrificar a água. Estrela a torre com eletridade. Mas, pelo menos, se despegue o generator e sete-la a charger. É só o que precisamos. Aperte o generator. Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Agora, se despegue o aquecimento. Aperte o generator. Aperte o generator. O que? O que? Aperte o generator. O que está funcionando? O que você tem que pegar? Se inscreva no canal. Se você quiser mais de novo. Se inscreva no canal. O que você quer que eu vou? Ah, eu vou! Ah, eu vou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que é difícil! O que é difícil! O que é que é que é que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui! . . . . . . . Eu acho que você pode construir uma espécie de uma espécie de bombardecer, então você pode construir uma espécie de bombardecer. por favor, por favor o que é isso? vamos lá, vamos lá A gente já tinha caído. Eu estou com uma bola Eu estou usando uma onda Eu estou fazendo uma onda eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada Oxe, olha, acho que tá no zilado aqui. Tipo, tem ampliado por aqui, né? ae ae O que é isso? E aí a gente vai dar uma espécie de futebol e aí vai dar uma espécie de um já é o o o o o se mexer na casa o cara não está me preocupado ele não está me preocupado ele não está me preocupado eu não estou ligado e aí é e aí é e e e e e e o o o e o e e e e e e Que tortuja a quem? Qual é? Obaa Certo é ali Quaça quaça ainda testes Ainda tortuamos �� moleque o o que eu não faço o trecho o o o the Não, não! O que é que é assim? Ele foi recolhido! Não, não! Oh! O que é que é que é que é que é que é que eu não entendi. O que é que é isso? A gente não arsas ainda. Achei, nit. Cana-nuz, e aman, ahvalda. A gente pode voltar a cháver, tá? A gente pode voltar a cháver. Pode voltar para a cháver, né? Vou voltar para a cháver. Eu não tenho que ir até a cháver. Oh! Tô por um bílido. O que é? Eu não sei. só o conhecimento eu vou achar o generator eu vou achar que eu peguei eu acho que eu tenho um sniper não, 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 não eu não vou pegar o que você está fazendo eu vou pegar outro lado Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O que é isso? Ok ama não, aí eu vou pegar aqui Curecies. Às- REVQ. Sinafre, não soler Chair. Você pode chegar a gerir. Nove são legas, para mimarvão, eu não quero saber não é que eu não quero O que é que é a granada primanca? A raza que é o que é de? Orde e dozer! O que é que eu estou fazendo isso? Eu acho que não tem alguém que está chegando Suicide! O que é que eu estou fazendo? Suicide, eu estou fazendo isso mais uma corrida é assim o fato a o fato o fato o fato o fato o 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 Aiiarra! Gol da uma chance! Ahhh. Hã? Rú a música só? Mesmo lá, Jesus foi na câmera! Joltar O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui O que é isso? O que é isso? o que é que aconteceu? O que aconteceu? Wow! Que legal! O final é o final O final é o final O final é o final E aí, olha o italiano, essa! Segura a inteligência da Schweigas e então para parar aquele caixão de caixão. Sardinia Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá O que é isso? Vamos lá liga essa nova era, perdona se vai ser migrado o problema de que é que é trans rain liga mais boli esquerdo Magazin, policial, eléctrostol Eléctrostol... ...eléctrostol... ...viverance ...não aqui é muito legal ...modeficação... ...modeficação... ...não aqui é muito legal ...modeficação... ...modeficação... ...modeficação ...modeficação... ...modeficação... ...deia a cima! Vamos lá! Bruno, a roda está bloqueada, precisamos de um novo plano para chegar à base. O plano de Schwager foi para ir para uma camada na floresta. Eles deveriam ser uma camada para você seguir. Vamos lá, não sei. Agora, vamos lá, não sei o que vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei o que vai dar uma olhada antes. Vamos lá, vamos lá! eu acho que é um pouco mais a gente tem que fazer isso não, não, não tem que fazer isso comics não tenho que fazer isso Eu não quero mais. Eu não quero mais que eu... Não tem uma fonte de mancar, mas eu vou? Já que é? Não é o que você vê, né? Eu fã não deve aclá-se na estação Cê não é o que? Que alas força E o que é que é força Não é assim que ala lá não está chegando o que é? o que é? Opa, o que é que é que é que está? Que moto ato de chumar? Ah não que moto é aqui É isso aí. O que eles fizeram é o que eles fizeram é o que eles fizeram. Ah, eu vou dar um jogo de ramos Ah, eu vou dar um jogo de ramos Eu vou dar um jogo de ramos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí o 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